A fuleiragem vai começar agora Essa baixinha é foda Ela quer tudo a hora É um atrás da outra E eu não nego fogo pra fazer amor Essa baixinha é louca Com o MD na boca Tá pegando viagem Ajoelho na minha frente Aí é essa demais O meia pato de altura Louco na torre embrassada Pronta na minha casa Sequenzagem, macetada Toma, toma, toma Com carinho vou te xingar Toma, toma, toma Macetada sem se apegar Toma, toma, toma Com carinho vou te xingar Toma, toma, toma Macetada sem se apegar Toma, toma, toma Toma sem se apegar Toma, toma Macetada nem Toma, toma, toma Toma, toma Toma da mata Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma sem parar Ah, 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 ah Macetada nem Tudo doido Ah, 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 ah Ah, 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 ah Amor E se dá, Ui, Ui toma, SEN, SIM ABEGAR E seems to the end Ewegore Toma, 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 Toma voo iodamago Toma, Toma, Toma sem parar Olha aí, Playboy! Repertório do... Oi! 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 E aí? Safada e inderecente Foguenta, marrenta, ela me chamou Como digo, sumi, nunca me assumi Mas quando a saudade bater Endereço, você já sabe Pode ficar à vontade Na base, maldade faz parte Então menina, se prepara Primeiro toma Jack e depois leite na tua cara Vira e a treinada, desce e vai na vara O verde te enlouquece e depois sobe alucinada Alucinada, então menina, se prepara Primeiro toma Jack e depois leite na tua cara Vira e a treinada, desce e vai na vara O verde te enlouquece e depois sobe alucinada Alucinada Safada e inderecente Foguenta, marrenta, ela me chamou Como de costume, nunca me assumi Mas quando a saudade bater Endereço, você já sabe Pode ficar à vontade Na base, maldade faz parte Então menina, se prepara Primeiro toma Jack e depois leite na tua cara Vira e a treinada, desce e vai na vara O verde te enlouquece e depois sobe alucinada Alucinada, então menina, se prepara Primeiro toma Jack e depois leite na tua cara Vira e a treinada, desce e vai na vara O verde te enlouquece e depois sobe alucinada Alucinada, alucinada Alô Aldrin Alô Gustavo Serrote Jonas Divulgações Alô Flávio de Parelha Camarote Show Alta e Playboy Onde eu tava com a cabeça Quando eu saí de casa Pra procurar na rua O amor Que só tem no teu CEP Eu gosto da tua boca Que a minha não esquece E vacilão sou eu Vacilão sou eu Que não soube amar Não soube ser fiel Cuidado que é meu E vacilão sou eu Vacilão sou eu Que não soube amar Não soube ser fiel Cuidado que é meu Onde eu tava com a cabeça Quando eu saí de casa Quando eu saí de casa Pra procurar na rua O amor Que só tem no teu CEP Eu gosto da tua boca Que a minha não esquece E vacilão sou eu Vacilão sou eu Que não soube amar Não soube ser fiel Cuidado que é meu E vacilão E vacilão sou eu Vacilão sou eu Que não soube amar Não soube ser fiel Cuidado que é meu Mas se um dia você me deixar voltar Juro vai ser pra sempre Eu vou me dedicar pra gente Eu vou me dedicar pra gente E vacilão sou eu E vacilão sou eu Vacilão sou eu Que não soube amar Não soube ser fiel Cuidado que é meu Tem carinha de inocente, mas não é Faz um tipo de santinha, mas não é Indecentemente sabe como é Coincidentemente eu vim ver pra ver qual é Olhei pra ela, deu match Ela jogou pro chefe Doida, quer se envolver Ela falou que tá meca E me pediu chiclete E eu pensando em fuder Ela com a boca no babalô Ela com a boca no babalô Eu aqui só imaginando Ela com a boca no meu pirô Ela com a boca no babalô Ela com a boca no babalô Eu aqui só imaginando Ela com a boca no meu pirô Ela com a boca no babalô Ela com a boca no babalô Eu aqui só imaginando Ela com a boca no meu pirô E tem carinha de inocente, mas não é Faz um tipo de santinha, mas não é Indecentemente sabe como é Coincidentemente eu vim ver pra ver qual é Olhei pra ela, deu match Ela jogou pro chefe Doida, quer se envolver Ela falou que tá meca E me pediu chiclete E eu pensando em fuder Joga pra cima, vai! Ela com a boca no babalô Ela com a boca no babalô Eu aqui só imaginando Ela com a boca no meu pirô Ela com a boca no babalô Ela com a boca no babalô Eu aqui só imaginando Ela com a boca no meu pirô Ela com a boca no babalô Ela com a boca no babalô Eu aqui só imaginando Ela com a boca no meu pirô O Deus tá vendo que eu queria que nós desse certo Mais uma andorinha só cê sabe que não faz irão Se quiser tô te inspirando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro bailão É que lança na boca da perva Deixa ela molhada, louca pra sentar Tua peça dos cria da boca Que vive a vida do que ela quer gozar Aí! Aí! Ah! Eu vou machucar só um pouquinho Tá pra só ser focarim Só pra tu lembrar de mim Deu catucando gostosinho Vou machucar só um pouquinho, dá pra só se focar em Só pra tu lembrar de mim, deu cartucando gostosinho Vou machucar só um pouquinho, dá pra só se focar em Só pra tu lembrar de mim, deu cartucando gostosinho Balança, hein? Alda e Prepa Paredão de Tsunami, Paredão da Uva Paredão L. Parca Neto Caminhão Pedreira Alagê Boné Aí Hoje tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas uma andorinha só cê sabe que não fazerão Se quiser tô te esperando aqui de feita aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro bailão Black lança na boca da perva Deixa ela molhada, louca pra sentar Na peça dos cria da boca Que vive a vida louca, ela quer gozar Vou machucar só um pouquinho, dá pra só se focar em Só pra tu lembrar de mim, deu cartucando gostosinho Vou machucar só um pouquinho, dá pra só se focar em Só pra tu lembrar de mim, deu cartucando gostosinho Eu vou machucar um pouquinho, dá pra só se focar em Só pra tu lembrar de mim, deu cartucando gostosinho Amor, sei que não dá mais, acabou entre nós Sei que não existe mais nada Mas lembro de que você me falou Já não sei o que fazer de repente você me abandonou Foi muito triste, tudo se acabar Não estou querendo encontrar não Um outro amor, vou no seu lugar Venha comigo Amor Eu estou sofrendo, por favor Não vai me deixar não Não vai me deixar não Uou, uou, uou Sempre me ama Sempre me ama Sempre me ama Sempre me ama Ah, 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 ah Sempre me ama Já não sei o que fazer de repente você me abandonou Foi muito triste, tudo se acabar Não estou querendo encontrar não Um outro amor, vou no seu lugar Venha comigo Amor Eu estou sofrendo, por favor Não vai me deixar não Uou, uou, uou Sempre me ama Sempre me ama Eu não queria me envolver agora Mas olha o jeito que você me olha A boca diz que não, o coração diz que sim Acho que eu não tô mandando mais em mim Todo mundo vem dizendo Olha o que você tá fazendo Ainda é muito cedo pra se amar assim Juro que eu não queria Juro que eu não sabia Que você ia fazer tão bem pra mim Era só pra ficar e olha eu gostando Nem era pra gostar e eu já tô amando Alguém me disse que tô me apegando Era pra ser uma noite, mas já faz um ano Era só pra ficar e olha eu gostando Nem era pra gostar e eu já tô amando Alguém me disse que tô me apegando Era pra ser uma noite, mas já faz um ano Eu não queria me envolver agora Mas olha o jeito que você me olha A boca diz que não, o coração diz que sim Mas acho que eu não tô mandando mais em mim Todo mundo vem dizendo Olha o que você tá fazendo Ainda é muito cedo pra se amar assim Juro que eu não queria Juro que eu não sabia Que você ia fazer tão bem pra mim Era só pra ficar e olha eu gostando Nem era pra gostar e eu já tô amando Alguém me disse que tô me apegando Era pra ser uma noite, mas já faz um ano Era só pra ficar e olha eu gostando Nem era pra gostar e eu já tô amando Alguém me disse que tô me apegando Era pra ser uma noite, mas já faz um ano Tchau, 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 tchau Quando você vai perceber que eu lutei pra te ter e te quero ao meu lado Eu sei que minha fama não é boa e o povo me chama de bem safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Quando você vai perceber que eu lutei pra te ter e te quero ao meu lado Eu sei que minha fama não é boa e o povo me chama de bem safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Só tô precisando de deigo, nem vê Tô nem aí pra olê, tô nem aí pra olê Só tô querendo você, só tô querendo você Tô precisando de deigo, nem vê Tô nem aí pra olê, tô nem aí pra olê Só tô querendo você, só tô querendo você Larga tudo e vem me ver Quando cê vai perceber que eu lutei pra te ter Te quero ao meu lado, eu sei que minha fama não é boa E o povo me chama de bem safado Mas eu não quero mais essa vida de fato Quando cê vai perceber que eu lutei pra te ter Te quero ao meu lado, eu sei que minha fama não é boa E o povo me chama de bem safado Mas eu não quero mais essa vida de fato Tô precisando de dengo nem ver Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você, só tô querendo você Tô precisando de dengo nem ver Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você, só tô querendo você Larga tudo e vem me ver Era pra sessão a ficada E eu fiquei apaixonado na tua sentada O morena malvada, como é que larga Me fala, me fala, me fala Eu sei que é errado esse lance entre a gente Mas é tão gostoso que eu quero é a sempre Vai me chamar É hoje que o quarto entre em chamas Luz apagada, beijão aceso Tapada, raba, sorrada e beijos O paz no chão, meu corpo no teu corpo Eu tô preso nesse erro vencioso Luz apagada, beijão aceso Tapada, raba, sorrada e beijos O paz no chão, meu corpo no teu corpo Tô preso nesse erro vencioso Era pra sessão a ficada E eu fiquei apaixonado na tua sentada O morena malvada, como é que larga Me fala, me fala, me fala Eu sei que é errado esse lance entre a gente Mas é tão gostoso que eu quero é a sempre Vai me chamar É hoje que o quarto entre em chamas Luz apagada, beijão aceso Tapada, raba, sorrada e beijos O paz no chão, meu corpo no teu corpo Eu tô preso nesse erro vencioso Luz apagada, beijão aceso Tapada, raba, sorrada e beijos O paz no chão, meu corpo no teu corpo Tô preso nesse erro vencioso Luz apagada, beijão aceso Alta aí, playboy Diz teu coração gelado e que nunca se apaixonou Mas todos que ela sentou Essa mina se apaixonou Quer dar golpe em bandido Logo eu experiente Em menos de duas semanas Ela se iludeu com a gente Ela se iludeu com a gente Ah não, mulher Vem comigo, vai Vai, vai Senta dona, senta dona, senta dona E fala que é sem sentimento Mas quando senta, paixona Senta dona, senta dona, senta dona E fala que é sem sentimento Mas quando senta, paixona Senta dona, senta dona E fala que é sem sentimento E fala que é sem sentimento Mas quando senta, ela tá movimentando Jogando a peteca pra cima e pra baixo Ela tá movimentando Jogando a peteca pra cima e pra baixo Ai calica, ai caralho Ai calica, ai caralho Ai calica, ai caralho Ai calica, vai Toma Ela tá movimentando Jogando a peteca pra cima e pra baixo Oi Ela tá movimentando Jogando a peteca pra cima e pra baixo Ai calica, ai caralho Ai calica, ai caralho Ai calica, ai caralho Ai calica Oi É pra bater no parede não De seu coração gelado e que nunca se apaixonou Mas todos que ela sentou, essa mina se apaixonou Quer dar golpe em bandido, logo veio experiente E menos de duas semanas, ela se iludeu com a gente Ela se iludeu com a gente Vai o movimento, vai, 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 vai Senta dona, senta dona Fala que é sem sentimento Mas quando senta apaixona, senta dona, senta dona, senta dona E fala que é sem sentimento Mas quando senta apaixona, senta dona, senta dona, senta dona E fala que é sem sentimento Mas quando senta Ela tá movimentando Jogando a peteca pra cima e pra baixo Ela tá movimentando Jogando a peteca pra cima e pra baixo Ai calica, ai caralho Ai calica, ai caralho Ai calica, ai calica Ai calica, ai caralho Ai cali, ai toma Que isso é o Daí Playboy? É um movimento que o povo gosta Balançando vai Sabe da balançar então balança bebê Isso é o Daí Playboy Repertório novo no Playboy E aí? Ela fala que eu não presto Eu gosto da cachorrada E minha vida é putaria Que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto Eu gosto da cachorrada E minha vida é putaria Que eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa E ela fala que eu não tava Porra, nenhum lado da vana Eu furrei Porra, nenhum lado da vana Eu furrei Porra, nenhum lado da vana Eu furrei Bem cansada com serviço Querendo me envolver Fui pra sua casa E quer dizer você Vai achar que eu sou trouxa Olha, vem pra minha cara Porra, nenhuma tu tava na remoada 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 E o nome da fera é Ela fala que eu não presto Eu gosto da cachorrada E minha vida é putaria Que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto Eu gosto da cachorrada E minha vida é putaria Que eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa E ela fala que eu não tava Porra, nenhuma tu tava na remoada Porra, nenhuma tu tava na remoada Porra, nenhuma tu tava na remoada Bem cansada do serviço Querendo me envolver Fui pra sua casa E quer dizer você Vai achar que eu sou trouxa Olha, vem pra minha cara Porra, nenhuma tu tava na remoada 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 Me falta coragem pra falar na cara Tô digitando a horas, mas não sei se vou mandar Já vi que tá online, mas me ignora Parece em te fazer o Brasil me machucar Cê vai fingir que esqueceu de quando me pediu amor E quando faça a minha parte, não deixe de nós Você precisa aprender Dá atenção, não dói Você tem sorte que o meu coração é meio preguiçoso Só quer o seu e não corre atrás de outro Feito cachorro velho, não larga do osso Você tem sorte que o meu coração é meio preguiçoso Só quer o seu e não corre atrás de outro Feito cachorro velho, não larga do osso Me falta coragem pra falar na cara Tô digitando a horas, mas não sei se vou mandar Já vi que tá online, mas me ignora Parece em te fazer o Brasil me machucar Cê vai fingir que esqueceu de quando me pediu amor E quando faça a minha parte, não deixe de nós Você precisa aprender Dá atenção, não dói Você tem sorte que o meu coração é meio preguiçoso Só quer o seu e não corre atrás de outro Feito cachorro velho, não larga do osso Você tem sorte que o meu coração é meio preguiçoso Só quer o seu e não corre atrás de outro Feito cachorro velho, não larga do osso Ele vem Daí Playboy Daí Playboy Você vem me iludindo com essa cara de safada De inocente, você não tem nada Eu sei, eu tô caindo de cara nessa jogada Jogada de raba Então vem jogando assim, joga essa raba pra mim Não tem nada que eu negue você pedindo assim Ai, 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 ai Mas é pra você que eu dou Safa, safa, desça com amor Se quiser botada Eu boto, boto, boto Sua safada, se quiser amor Vem cá, eu também te dou Se quiser botada Eu boto, boto, boto Sua safada, se quiser amor Vem cá, eu também te dou Se quiser botada Eu boto, boto, boto Sua safada, se quiser amor Amor, vem cá que eu também te dou Se quiser botada, eu boto, boto, boto Sua safada, se quiser amor Vem cá que eu também te dou Você vem me iludindo com essa cara de safada De inocente você não tem nada Eu sei, eu tô caindo de cara nessa jogada Jogada de rabo Então vem jogando assim, joga essa rabo pra mim Não tem nada que eu negue você pedindo assim Ai, 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 ai Mas é pra você que eu dou Sapa, safa, desça com amor Se quiser botada, eu boto, boto, boto Sua safada, se quiser amor Vem cá que eu também te dou Se quiser botada, eu boto, boto, boto Sua safada, se quiser amor Vem cá que eu também te dou Se quiser botada, eu boto, boto, boto Sua safada, se quiser amor Vem cá que eu também te dou Se quiser botada, eu boto, boto, boto Sua safada, se quiser amor Vem cá que eu também te dou Joga pra cima, hein Se quiser botar, eu te dou, amor Só fingir com carinho Que curiosa É saber se o papai tem uma sede Se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua conta Se quer saber se o papai tem uma sede Se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua Se quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Alô, musical, line oficial Vai balançando, aí Toma Alda e Playboy Que curiosa Quer saber se o papai tem uma sede Se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua Se quer saber se o papai tem uma sede Se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua sede Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua Se quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Vai, lança, ô, toma, oi E faz o sinalzinho da amizade, toma Vai, rapaziada, vem com nós, vai O playboy que te deixa forte, minha tropa te deixa forte, o DJ que te deixa forte, o meu bonde te deixa forte, joga pra cima vai A barriga de 19, ó, ó, senta na nove A barriga de 19, ó que a liga Vai, mulher, mexe o bombom Vai, mulher, mexe o bombom Vai, mulher, mexe o bombom O playboy que te deixa forte, a minha tropa te deixa forte, o DJ que te deixa forte, o DJ que te deixa forte, mais o DJ que te deixa forte, mais o meu bonde te deixa forte, joga pra cima vai 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 E rapariga de 19, sai do chão Senta na nove Rapariga de 19, vai, vai Senta na nove Vai mulher mexe o bombô 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 Senta no bocalô 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 Vai lançar aí, oi Alô sala da mídia Edu da MRV Alô Juscelo CDs Hino gravações Vata da CD Gui chove o cerrote Jone divulgações Fica com nós, vai Tchau 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 Lhe Tchau 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 Amigo Jesus Amigo Jesus Tu és o meu amigo Amigo Jesus Amigo Jesus Amigo Jesus Amigo Jesus